Compre milha seus jogos na G2A, o link tá aí no topo da descrição E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de GTA Sim, jovens, mais uma corridinha, essa corridinha Hot Wheels, e eu volto quando tiver começado Vamos que vamos, corridinha espiral, Hot Wheels, tudo no esquema, olha aí, já estamos dentro do mapa já Já tá tudo cagado, imagina na hora de começar a correr, que botar velocidade, passar por espiral assim Aí o bagulho vai ficar louco mesmo, né, jovens? Galerinha toda no esquema, a corrida hoje tem impacto Eu vou me arrepender? Provavelmente, mas deixa eu dar uma chance pra galera aí, ó Ih, vai rolar o inferno isso aqui, o bagulho tá sério, vai rolar a dor de cá Ah, eu sabia, aê! Aê, caralho! Uhul, que divertido, colocar a corrida com impacto Eu não sei porque eu ia cair na pilha de vocês, de colocar essas corridas com... Ah! Ódio, vamos lá, calma Patoffs, calma Patoffs, calma Patoffs, é só um espiral Hot Wheels Já vou ter terminado já, se tiver esse fantasma, essa boneca, né, mas tudo bem, tudo bem, agora foi, agora foi, o caminho tá livre, agora pro Patoffs Patoffs A hora que o caminho tá livre eu vou lá e faço cagada, ê ê ê ê ê, subir a função aqui, o jogo, é fazer merda Vai, agora vai, ó, 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 entro aqui, pá, pode... Ah! Dá raiva, eu acho que dá raiva, vocês imaginam vocês aqui no meu lugar? Tentando entrar no negócio aqui, ó, ai, sempre tem... Oh my, eu fudi o brother! Calma, agora foi, encaixei, o espiral... Pera! Tem que descer, depois que sobe, tem que descer Só qual que é a trip? Eu tô tentando subir, tem uma galera tentando descer Uau! Consegui Chora a humanidade! Agora é só descer, velho, tem que descer pra onde, senão eu vou tentar patifar, velho Onde que é? Vamos ver, o alvo Eu vou patifar Todo mundo patifando aqui, ó, os caras são mó patifations Ah, garoto! Chola mais! Chola mais, senhores! Aí, ó... Ih, também tinha uma patifada louca, tio! Eu sou o patife, né, jovens? Vocês não tão no canal do certinho gameplays Do... Do honesto gameplays Não, não, não! Vocês tão no canal do patife, rapá! Quem patifaria aqui é sujeira do começo ao fim Ó, o cara que tentando tirar o outro da p... Ó, que otário esse cu... Ó, que otário esse cu... Ó, que otário esse cu Martini, velho! Isso que eu falei pra ele no Twitter Ah, vamos jogar ele Ah, nem vou É, é, cuzão 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 Patifamos mesmo E eu não fui o único, não Eu vi geral patifando naquela porra ali Me respeita E o outro ali, ele mandou um te amo, cara É muito, é muito inocente mesmo, né? Os caras confiam em mim mesmo, né, velho? Eu também amo vocês Eu confio em vocês que vocês são os lindos Vocês deixam eu ser sujo Sai, Vector Olha, o Hermeson já terminou, já Porcaria É porque eu vacilei na subida, velho Senão eu teria patifado rapidão ali no bagulho Teria sambado nas inimigas, já Ah, que p... Que p... Que p... Que p... A gente é o próximo a terminar A corridinha Foi curta pra caralho Sai com o Martini, seu otário Sai com o Martini Me passou Filha da puta Filha da putinha Ah, 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 ah Se fudeu Mas vai outra Vamos lá modo fantasma Vai ser bem rapidinho Mas eu quero ver as vezes a gente consegue ganhar, hein, jovem Então eu já volto Opa, mais uma corridinha E agora eu vou de T20 Porque assim Não tenho... Ah, vou de T20 Não, só vou de T20 Porque é nóis Tamo aí com a galera toda aqui, ó Dentro do prédio Voando, entendeu? Ó os brother aí querendo se suicidar Tá bonito Tá bonito O mapa tá no grau E agora é modo fantasma A parada é a seguinte Eu tenho que fistar Nessa rampa merda aqui Nessa espiral Certo? Que é a parte mais difícil a princípio É fistar nisso aqui Depois eu preciso descer nessa bagaça Cair lá embaixo De primeira também Ó, vamos lá, hein 3, 2, 1 Vai Calma, eu tô em silêncio porque eu tô me concentrando Agora é a hora Só cai, só Foda-se Calma Calma, só cai Ah, garoto Conseguimos Partiu Uou Depois de testar o mapa fica fácil, né jovens Viga vaso pra cá Ih, mas tem um cara na minha cola aqui Calma, ainda não deu pra ganhar não Vou caprichar em cada curva aqui Quem tá atrás de mim eu não faço ideia Felipe Guimarães da puta não passou Calma Eu sei que a última curva tem um bagulho Então eu preciso ficar bem na cola do Felipe Calma Ele abriu, mano Ai, eu errei Não, 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 não Erra na última curva do Felipe Guimarães, caralho Ah, fodeu Fodeu, 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 fodeu Caralho, vou chegar em segundo, velho Vou chegar em Drizzy Ah, fuck Merda, o maluco ali derrubou o cupo Acho que... Ele errou O Felipe errou Ah Ah, ele terminei primeiro ainda Caralho, o maluco deu a volta, mano Que merda Mas é isso aí, jovens Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de avaliar Deixar o seu joinha e o seu favorito Nossa, eu fiquei em segundo por uns... Puta que pariu Deixa eu ver o placar Ó, ele terminou 1,33, 5, 7, 2 Terminei 1,34, 1,4, 9 É menos de um segundo, jovens É isso aí Espero que tenham gostado Muito obrigado por terem assistido até aqui Beijo no popote Até a próxima Na boi